Então, gente, eu deixei aí no primeiro comentário qual foi a tinta que eu utilizei, deixei o link aí pra vocês verem. É uma tinta um pouquinho mais cara, mas que tem uma qualidade maravilhosa. Na primeira aplicação aqui, na primeira demão, já tinha uma cobertura perfeita. É uma tinta própria pra piscina, uma tinta PU, né? Eu passei três demão aqui. Antes da tinta, eu utilizei o impermeabilizante, foram quatro demão de impermeabilizante também, muito bom, da Quartzolite. Vou aproveitar e também deixar o link aí no primeiro comentário, pra caso vocês querem saber qual foi o que eu utilizei, estejam precisando aí pra passar na piscina de vocês, vocês já vão saber. E como eu passei as quatro demão de impermeabilizante e três demão de tinta, então a possibilidade de infiltração e vazamento aqui é nula. Não vou dizer que é zero, mas é bem perto, né? Mesmo porque a gente fez o teste antes de impermeabilidade, durante sete dias depois que a gente passou o impermeabilizante e não teve nenhum tipo de vazamento. E aí só após isso que a gente prosseguiu para a pintura da piscina, tá? Então, pra quem queria saber qual foi o impermeabilizante e qual foi a tinta, tá aí no primeiro comentário. E aí E aí E aí